Música de qualidade em meio a uma paisagem privilegiada. Na primeira edição da Sinfonia do Mar Redondo, a filarmônica Antoninense se apresentou numa balsa iluminada no rio Itiberê, em frente ao Centro Histórico, um dos mais conhecidos cartões postais de Paranaguá. O público apreciou um variado repertório, escolhido para agradar a todos. Música de fundo O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o Governo do Estado e com a filarmônica Antoninense, que faz parte da programação das festividades do aniversário de fundação da cidade. A Paraná Turismo, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo do município, está de parabéns. Um evento que vai trazer realmente o turismo para o nosso litoral e principalmente para a nossa querida Paranaguá, que está comemorando 371 anos de história. Tem que haver sempre a vontade popular, a vontade das prefeituras. Nós criamos, projetamos, ajudamos, mas precisam realmente as pessoas ligadas à prefeitura, como aqui Paranaguá está se dedicando, fazer com que as coisas aconteçam. É maravilhoso, né? Eu acho que o litoral todo está em festa. Paranaguá é uma cidade querida por todos nós, de Antonino, de Morretes, de Guaraqueçaba. E para nós que está participando desse evento é maravilhoso. Então, ainda mais com essa proposta de tocar no Rio Tiberê, algo lindo para a gente. O espetáculo encantou moradores e turistas, que já esperam por mais apresentações como esta. É um incentivo às pessoas a virem aqui, a cultura da cidade, e ainda mais o pessoal que é de fora, né? Acho que é bem legal. Apresentação muito bonita, eu acho que tem que ter mais disso na cidade, né? Para destacar os nossos talentos aqui da região, né? Então, é uma apresentação que vale a pena e quem perdeu na próxima, vem aqui e vale a pena mesmo. É uma semana cultural extraordinária, que nós, Pernanguaras, não estamos acostumados. Eu estou achando tudo muito maravilhoso, muito bonito.